O final de semana aqui em Oswaldo Cruz foi marcado por uma tentativa de roubo na sexta-feira a uma pizzaria aqui no centro da cidade. Três indivíduos, um deles armado com uma faca, chegaram ao estabelecimento e anunciaram o roubo à esposa do proprietário que estava no caixa. A mulher começou a gritar, chamou a atenção do marido, que trabalhava nos fundos do estabelecimento. O dono conseguiu deter um dos indivíduos e desarmou o rapaz, que estava com uma faca. Mas os outros dois assaltantes fugiram. Esse rapaz que foi detido é um adolescente. Ele foi levado ao plantão de polícia civil em Adamantina e ficou à disposição da justiça. A vítima reconheceu os outros indivíduos que fugiram. A polícia civil sabe das características dos assaltantes e começou a investigar o caso. E aí Obrigado.